Enquanto isso aí, claro que não faz parte do espetáculo, agora o que a gente leva de tudo isso é essa energia da torcida toda aqui de Valadares. O ano passado que a gente esteve aqui também foi isso, um apoio incondicional ao Galo, uma demonstração enorme de carinho. Hoje a gente recebeu, a gente tem feito isso nos jogos no interior, de colocar, revezar atletas para atender aqueles torcedores que ficam no sol, que levam seus filhos, quer dizer que eu acho que essa energia nós não podemos jamais deixar de lado. E é uma troca, uma troca fundamental para que os atletas cheguem em campo e retribuam. E agora, claro, o que a gente lamenta aqui, até de tudo, é a condição do gramado. Isso sim, isso prejudica quem quer jogar, quem faz um investimento maior e acho que é algo que a federação poderia cuidar melhor para os próximos anos. Auxiliar os clubes de menor investimento a terem um melhor gramado.